e fala meus amigos da criação e mais uma vez aqui e hoje sexta-feira iniciando o dia aí e como eu disse para vocês aí eu não vou fazer mais vídeos todos os dias alguns dias das semanas não vai ser todo dia de todas as semanas não aí galera não posso deixar de agradecer aqui ao Kevin o Kevin foi o único que contribuiu ontem ele fez um pix para mim aí de cinco reais mas foi o único que contribuiu de tantas pessoas aí que assiste os vídeos foi o único aí que ajudou então um abração de coração ao Kevin aí que ajudou e na verdade esse vídeo aqui eu estou fazendo é é mais para agradecer ele mesmo sabe senão eu não ia nem fazer vídeo hoje mas está aí galera ainda bem que existem pessoas ainda que se importam aqui está o pulvo vermelho eu posso trair desse lado aqui que é melhor para ver aí galera o rabo dele cresceu um pouquinho mais galera hoje o sol tá brilhando forte aqui tá bem calor já de manhã agora é por volta de umas oito e meia tá meu franguinho preto que eu prendi galera já tá chamando as galinhas já ele era muito frio no quintal no quintal ele era muito frio no quintal no quintal no quintal não fazia nada ficava sempre no cantinho dele Aí eu resolvi prender ele Pra ver se ele pegava um Um jeitão de De galo mesmo Já tá mais no estilo já Aqui minha franguinha amarela Direto eu vejo Os galos correndo Essa galinha, essa franga aqui galera Mas até agora não botou não Mas pode ser que os Os ovários dela tá formando Aqui eu vou mostrar pra você Do Cinzão Cinzão tá aqui galera Olha o estilo da crista dele galera Diferente né A cristinha pontudinha pra cima O pai dele, o galo branco que eu tinha Que tinha a crista idêntica a essa crista aí que ele tem É muito parecido a cabeça e a crista dele com o pai dele O galo branco O pai dele era 100% branco galera Eu fiz um cruzamento do pai dele Com a galinha preta que eu tenho aqui Galinha mãe de todos Ela é totalmente preta E aí ele não saiu branco nem preto Saiu Saiu isso aí que vocês estão vendo Com pulva E amareladinha aí Mas se for ver bem ele tem quatro cores galera Ó Branco Cinza Amarelo Marrom É Cinza Branco Amarelo E marrom É muito bonito realmente Com as pontinhas pretas de pena ainda Muito bonito mesmo Aqui tá o negro galera O negro tá com as esporas maiores do que Ó o negro galera Nunca operei ele Eu nem opero galo na verdade Ele escuta falar o nome dele Ele quer cantar Então galera É Eu nunca operei ele Não opero galo na verdade Nunca nem operei Ele é assim mesmo Pouca barbela É um galo velho já Vocês podem ver que ele não é novo Nunca cortei nada não Isso é da genética dele Da raça dele Essa raça aqui eu trago ela já faz Quatro anos É Foi um dos primeiros que eu peguei aqui Depois que eu voltei a criar né Então Por natureza mesmo Ele já é bem Sem barbela Aí galera Isso aqui é o meu franguinho Cinza Cinza não Carejó Ele é mão do pescoço pelado Tá aí Ali estão Ó galera Pra vocês verem Essas três aqui Três Três aqui assim ó Frega Essas duas A cinza A cinza E a Preta São irmãs de pai e mãe Aquela pescoço pelado ali Eu choquei junto Mesmo Mesma época E aquela galinha ali É a mãe de todos É a que chocou elas E a mãe daquelas duas ali Aquela galinha ali Essa galinha aí Inclusive Essa galinha aí Que eu falo pra vocês Que é a mãe do cinzão ali Essa galinha aqui Então Essas franguinhas aqui ó Menos a pescoço pelado Elas são irmã Do cinzão Por parte Daquela galinha ali E essa galinha aqui também Ela é Mãe Daquele franguinho Que eu prendi Esse franguinho aqui ó É a mãe dele E ele é o irmão Do cinzão também Só por parte de galinha né De uma geração mais nova Aqui tá o pescoço pelado A irmãzinha dele tá ali Olha o solteiro com o pescoço pelado galera Ele tá melhorando Já tá bem melhor O bicho sai de lá galera Mas tá numa sede lascada E lá tem água pra ele Eu não sei se ele gosta dessa água É porque eu acho que aquela água lá Eu coloquei terramicina Não sei se ele sente Se ele sente o gosto Aí ele vem beber Essa água aqui Mas tá aí Tá melhorando Ele Não tá bom ainda galera Não consegue nem cruzar as galinhas Tá dolorido né Já tá bem melhor que antes Ali tá o filho E o pai Ele tá enfilmado Com a água dele hein galera Não quer que ninguém bebe da água dele Tá aí E aqui eu prendi o franguinho pulva Que tava com as galinhas ali galera Mas aí quando eu trouxe o pescoço pelado Deixei um dia só Com as galinhas com o pescoço pelado E eu tirei ele Agora Ontem Tá o Barbudinho Barbudinho eu fui inventar de soltar ele ontem galera Quem disse que eu conseguia pegar Na mão Vinha que vinha pra cima Tive que pegar ele a noite O bicho é de lua galera Tem dia que ele tá de boa Tem dia que ele tá bem agressivo Mas pro dia das luzes É bom não arriscar galera Aí nossa Sede danada Sede dessa água aí Que da outra ele já bebeu Aí galera As galinhas Eu desconfio galera Que essas duas Essa de baixo Aquela outra que tá Fazendo barulho ali A mais clara Já são galinhas Galinhas E a outra é frangona ainda Mas eu não vou passar elas no pescoço pelado galera Porque Era do mesmo dono Eu não gosto de fazer Com sanguíneo de raça Eu vou passar um galo Um galo meu nelas Pra não tá Tirando 100% igual aí Da mesma raça Ele tá aqui galera Bebeu tanta água Chega que tá escorrendo Pelo papo Quando ele abaixa Pelo bico Aqui eu prendi o forasteiro galera De novo Tava solto O galo amarelo Tá aqui galera Amarelão Tá tomando sol Ele Ele não tá brigando galera Porque ele tá afinado Por isso que eu Que eu soltei ele E o pescoço pelado Só que eu vou prender um dos dois É óbvio Eu tô Tô olhando aqui Eu tô fazendo um vídeo né Mas não vou deixar os dois juntos não Não vai que inventa de brigar ainda E as três galinhas ali galera Que ficava presa Onde que as pescoças peladas estavam Elas são parceiras mesmo Só ficam juntas Era do mesmo lugar Do mesmo dono Então elas acostumaram E aqui Tá o franguinho branquinho galera O pulvinho mais claro Eu não vou soltar ele não Toda vez que eu vou tratar deles Aí eu tenho que prender E dar trabalho Pra pegar ele Então O outro é mansinho O outro eu pego facinho Esse daí não vem Aí ele vai ficar preso Esse aqui é mansinho galera Aí tá o Carijó Carijó Preto Todo fogoso Cara de psicopata dele É um galinho bom esse aqui Muito bom mesmo Forte Bonito Aí galo já Respora dele Nunca foi cortada Mas não é um galo velho não galera Galo novo Galo novo Aqui tá a galinha barbuda Pintada Galinha muito bonita A canelinha branca Tá ali no fundo galera Olha lá Lá no fundo O rabo desse Desse frango Que eu acho bonito Calda grande Muito bonito mesmo E aqui tá o perigoso O barbudo Vou mostrar ele pra vocês aí galera Tá aí o Pulva barbudo galera O astro O astro As vezes em quando eu solto ele As vezes em quando eu solto ele Ele gosta muito de cruzar essa galinha aqui galera E é uma baita de uma galinha E ele já é um galo grande Vai sair máquina aqui nesse cruzamento Inclusive galera Só põe ela ali dentro Rapidinho Ele já Já cata ela E essa galinha aqui Eu gosto muito dela Eu comprei ela no começo do ano Galinha grande galera Galinha muito bonita Eu acho que o que tinha pra mostrar galera Foi mostrado O pintadinho tá aqui Eu já mostrei no começo O pintadinho não canta ainda galera Os que tão chegando no canal aí Não canta ainda É um franguinho de tudo Vai demorar pra cantar Esse vermelhinho começou a cantar esses dias Mas também eu nunca mal ouvi ele cantar Forasteiro Que é aquele franguinho preto ali também Que tá preso Começou a cantar esses dias Esses dias não né Esses dias que eu falo Uns dois meses atrás Esse aqui começou a cantar esse ano também Depois do forasteiro ainda Ah galera Esqueci de mostrar as franguinhas As franguinhas tá aqui Até soltar ela gente Aí tá as franguinhas Muito bonita Muito bonita É isso aí galera Vou me despedindo por aqui Assim que Que eu achar que tá na hora de fazer mais um vídeo Eu vou fazer Um abraço a todos aí Quem quiser ajudar ainda Toda ajuda é bem vinda Vou deixar o comentário Fixado aí Do meu pix A chave é o e-mail Vou deixar aí Quem quiser ajudar com qualquer valor Um real Dois reais Cinquenta centavos Cinco reais Ou qualquer valor a mais que seja Se puder ajudar Se puder ajudar galera Eu agradeço Consegui apenas cinco reais Mas Já é um Já é uma ajuda Já é um começo Agradecer mais uma vez Ao Kevin aí Foi o único que ajudou Até agora Muitos assistem aí Mas Poucos ajudam galera E o conteúdo que eu faço aqui É pra levar pra vocês Vai ser mais ou menos aqui Vinte minutos de vídeo Um pouco menos né Então Queira ou não queira Já é um tempo que eu perco Então Não é pra mim isso aqui galera Se fosse pra mim chegar aqui Tratar dos bichos E Eu mesmo Acompanhar o que tá acontecendo aqui Eu não estaria nem filmando galera Isso aqui é pra vocês Pra vocês do canal que assistem aí Então Quem puder ajudar Se puder ajudar Ajude aí Com qualquer valor Até cinquenta centavos ajuda Mas é isso aí galera Vou me despedindo por aqui Mais uma vez Vou agradecer ao Kevin aí O Kevin foi o único que ajudou Um abraço a todos Fiquem todos com Deus Uma ótima sexta-feira Um bom final de semana A todos aí E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau